De volta o seu balanço geral, já estou em Catalão, abraço Catalão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Continua a obra de duplicação da rodovia GO 330 na saída de Catalão. Com a obra, o trajeto de quase 4 quilômetros ganha extensão. O objetivo é dar mais segurança também no local, além de ser um cartão postal na cidade. Vamos acompanhar a matéria na tela do balanço. A duplicação da rodovia terá quase 4 quilômetros de trajeto e vai da Avenida Juscelino Kubitschek até o Poço da Polícia Rodoviária e Estadual. Além disso, também está sendo feita a restauração das vias marginais no bairro São João. Segundo o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, o investimento previsto é de mais de R$ 16,4 milhões do Tesouro Estadual. A realização também conta com uma parceria com a prefeitura. Segundo o presidente da Goinfra, Pedro Salles, a obra é um marco do programa Goiás em Movimento, já que abre uma agenda da administração do governador. Essa é a obra que inaugura a carteira própria do nosso governador, Ronaldo Caiado. É a primeira obra puro sangue da nossa gestão, toda desde o seu início, desde o projeto, toda concebida já sob a égide dessa gestão. A ordem de serviço para a obra foi assinada no final de abril, quando o governador esteve em Catalão para a solenidade de lançamento. O trecho a receber os trabalhos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, e da construtora São Cristóvão. A Goinfra, então, está realizando mais uma obra importante de infraestrutura para a cidade de Catalão. Segundo Caiado, o projeto será um cartão postal para a cidade de Catalão. Ele diz que a obra terá todos os requintes de uma engenharia moderna, que pensa na pessoa e na humanização entre os bairros, além da facilidade de locomoção da população, sem risco de atravessar a rodovia estadual. Agora todas as obras são com padrão do nosso governo. Agora sim, você viu que essa aqui, então, vai ser com 7 centímetros de espessura. É algo que realmente, aí é Goinfra, né, Pedro? Dostou para valer mesmo nessa obra aqui, tá bom? Parabéns. Fala um ganho muito grande aí para a GO 330, para a Catalão, porque é na entrada ali, vai ficar muito bonita. Realmente eu tenho acompanhado o governador Ronaldo Caiado, tem mostrado-se predisposto a resolver o problema viário aqui do estado de Goiás. Isso é muito importante, porque além de tudo é segurança para todo mundo que trafega no local.